Piang, Piang Piang Flumotoa, Pirapirapirapira Chumbada, 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 Chumbada Cabalude, Cabalu, Cabalude Cabalude, Cabalu, Cabalude Rua 10 e Mutual Estelar Estelar, Estelar, Estelar Estelar Chumbada E o Morro do Escadão Piang 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 Flumo tua pirapi pira-pi pira Xumbada! Xumbá xumbada! metal bandera Coelho Chu Buu-a-buu-a balô, aoto-maribondô Piangui, piangui, piangui Lúmo tua pira-pira-pira-pira-pira-pira-pira-pira-pira Chumba-chumba-chumba-chumba-chumba Chumba-chumba-chumba-chumba Chumba 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 Chumbaだ Chumba da Vocês tiram a perda do chumbada, chumbada Rau bandeira, antigo coelho U, 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 abalou, abalou, ao ato o marimondo Catar, 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 catarina Catarina Salgueiro, salgueiro, vem com Salgueiro, salgueiro, salgueiro Salgueiro, vem com Salgueiro, salgueiro, salgueiro Salgueiro, vem com Pira E a força vai chegar E aí Piagui, piagui, fumo Tua Pira, piira, 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 piira Chumbada Chumba chumba dá Abalutiá Rua 10 de motua Que bandeira a Tico Que bandeira a Tico A bala A bala Aprofubar と O marimondou, o, 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 abalou, a orto o marimondou Catari, 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 catari Salgueiro, salgueiro vem com Salgueiro, 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 salgueiro Salgueiro vem Salgueiro, salgueiro, salgueiro Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Salgueiro vem com pira e a força vai chegar Salgueiro vem com pira e a força vai chegar aí Salgueiro vem com pira e a força vai chegar ao Cari Salgueiro vem com a peça vai chegar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto